Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço meu bife de fígado, ele fica muito gostoso. Então eu quero mostrar para vocês o que eu uso depois dele frito, tá bom? O tempero foi só alho, pimenta do reino, alho, pimenta do reino, um pouquinho de alho em pó e limão. Esse foi o tempero. É simples para limpar, eu dou uma lavada nele e aqui ó, sempre aqui na lateral fica uma pelinha, vem uma pelinha, né? Aqui ó, isso aqui tudo eu tirei, tá? Tá só a marca. Aí a gente pega, coloca assim a pontinha da faca, solta a pelinha, ela sai inteirinha. E aí agora eu temperei e aí agora eu vou fritar. Tá bom? E aí depois eu mostro para vocês como eu finalizo ele, tá bom? Bom, o fogo eu deixo no fogo médio, tá? Para o bife ficar bem fritinho e não queimar. E... Deixo esquentar o óleo e coloco de dois em dois. Eu peço sempre para o rapaz me dar um bife assim, mais fino. Não gosto daquele muito grosso porque senão ele não fica fritinho por dentro, né? Aí espero o óleo esquentar. Prontinho, óleo quente, daí eu coloco aqui o dois. No fogo médio, né? E agora eu vou deixar ele fritar bem. Bom, agora o meu bife está fritando ainda. Eu cortei aqui um tomate, uma cebola e pimentão. Pimentão laranja, pode ser o verde, pode ser o vermelho, o que preferir. O segredinho aqui, ó. Sopa de cebola e salsa desidratada. Pode ser a salsa fresca também, pode ser o coentro. Estou usando a salsa aqui, tá bom? Então eu vou esperar o meu bife fritar. Na mesma panela eu vou colocar esses vegetais aqui. Bom, agora nessa mesma panela eu vou colocar os vegetais aqui, tá? Dá uma murchada. Agora eu coloco a sopa de cebola e a salsa desidratada. E coloco um pouquinho só de água, tá? Bem pouquinho de água. E agora é só deixar dar uma murchada aqui na cebola, de tomate, mais um pouquinho de água. E está prontinho. Aí agora é só colocar o bife aqui, ou colocar o bife numa travessa e colocar esse molho por cima. Tanto faz. Daqui a pouquinho eu volto pra mostrar, tá? Ficou assim, olha. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!